Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiros no meu coração, seja muito bem-vindo ao Podcast Sem Filtro. Mano, vai deixando o seu like desde já, tá bom? Mano, mana, mina, os mano, paz, mina, pum, é isso que fala? É isso, os mano, paz, mina, pum. É isso aí. Você que é um letrado, muito obrigado. Desculpa o vocabulário, mas aqui nós é isso. Muito obrigado por estar assistindo o Podcast Sem Filtro, tá? Podcast Sem Filtro de quarta-feira. Chama-se Podcast Sem Filtro 60 minutos ou menos. Pode dizer que a gente fica só 30 minutos aqui, a gente não sabe, tá? A intenção aqui é comentar algumas notícias que foram destacadas aqui no Brasil e também no mundo. E pra isso eu conto com o meu amigo, co-apresentador aqui desse podcast de quarta-feira, ele que é meu produtor aqui, meu amigão do peito, o Bruno Geraldo, o Kiko, faça uma salva de palmas pro Kiko, meu produtor aí. Ó, 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 ó. Você coloca uma salva de palmas aí, por favor, por Kiko. Pode deixar que sou eu que vou editar. Não, você não vai editar porque a gente tá ao vivo, não tem como você editar. Como é que você vai editar se a gente tá ao vivo, velho? E aí, fala. Qual é que são as notícias de hoje aí, mano? É o seguinte, a gente já começa bem, mas mal. Nossa, a gente começa bem, vírgula, mas mal. Meu Deus do céu. Exatamente. A gente começa bem, porém, nem tanto. Fica melhor a frase, tá bom? Muito obrigado pela correção. Afinal, eu não sou um estudante de direito igual você, né? Meu vocabulário é um pouquinho mais reduzido. Meu Deus do céu, nesse momento os estudantes de direito estão olhando pra minha cara e falam, meu Deus, que vergonha. Então vamos lá, a gente já vai começar, acabou o Campeonato Brasileiro. Ufa, graças a Deus. Graças a Deus, digo eu, né? Porque eu sou corintiano, você são paulino, mas infelizmente a gente passou longe, né? E o Palmeiras campeão, com pesar que eu dou essa notícia que todo mundo já sabe, né? Bom, eu ia dizer que você quer dividir essa primeira notícia em duas, né? Você quer falar do Palmeiras e depois a gente vem com a notícia triste, né? Vamos falar do primeiro notícia para os palmeirenses? Por quê, Kiko? Não tem matéria, né? A gente só jogou ou no ar a manhã para a gente discutir sobre isso. Exatamente. Eu acho, em 2008, o São Paulo teve uma arrancada também de 16 pontos para ser campeão. Tinha que pôr o São Paulo nisso, né? Não, porque todo mundo está falando que o Botafogo estava com a mão na taça, com a mão na taça, com a mão na taça, que o Palmeiras tirou acho que 12 pontos dele. O São Paulo, em 2016, tirou 16 pontos. Dos líderes lá, não havia uma diferença grotesca de do primeiro para o segundo e para o terceiro colocado como havia do Botafogo, mas o São Paulo também deu uma arrancada no campeonato. A gente fica pensando, desmérito dos outros times ou mérito do São Paulo naquela época ou do Palmeiras agora? Cara, cavalo que está na frente, que começa a mancar, perde a corrida, velho. Olha, eu vou ser bem sincero, na época do São Paulo, eu achei que foi mais mérito do São Paulo mesmo. Sim. Porque, meu... Enganou o time, né? Já estava sendo campeão há algum tempo já, né? Três títulos seguidos, cara. Então, não tem como falar que não é mérito do São Paulo. Agora, no caso do Botafogo, eu acho muito desmérito do Botafogo. Cara, vou falar um negócio aqui, cara. Se você é botafoguense, cara, vou te falar um negócio. Quinze pessoas enganadas. Porque o Botafogo foi o cavalo paraguaio desse campeonato brasileiro, meu irmão. Eu estava até feliz de não ver a hegemonia de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. E o Atlético Mineiro, né? Vindo ali, que são os três melhores times da atualidade do campeonato. Porque você tem um orçamento gigantesco no Atlético Mineiro, você tem um orçamento gigantesco no Palmeiras e você tem um... Maior ainda no Flamengo. Maior ainda no Flamengo. Ou seja, os três maiores clubes de poder aquisitivo no país estavam dominando tudo. Dominando tudo. Sobretudo, Palmeiras e Flamengo. Ou era um, era o outro. Ou era um, era o outro. De vez em quando tinha um outro ali que tentava ser protagonista, mas não estava conseguindo. Quando eu vi o Botafogo, o time inesperado. E olha quem flertou depois. Teve um flerte aí muito interessante do Bragantino, meu irmão. Também. Chegou a ficar... A encostar. Encostou. Ficou por mil líder do campeonato em uma das rodadas. Eu falei, cara, mas peraí, o que está acontecendo com o Botafogo? Quando eu me dei conta, eu fui analisar algumas coisas e eu vi que o técnico português que estava no Botafogo, ele começou a sofrer algumas críticas dos torcedores, porque ele deixou de colocar um ou outro jogador. Que a torcida do Botafogo arrebentou ele. O que ele fez? Numa coletiva, deixou o cargo dele à disposição. E saiu de lá pra cá, cara, ele conseguiu colocar o Tiquinho Soares pra jogar, meu irmão. Tiquinho Soares fazendo gol de tudo quanto é jeito. Exato. Ele conseguiu arredondar um time. E aí a gente vê aqui alguns torcedores do país que são hipócritas, né, cara? Mas a hipocrisia domina o nosso país em vários dos aspectos, né? E no futebol... Futebol e política, né? E religião. Futebol e política e religião. Meu Deus do céu. Mas aí veio o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele já tinha dado uma entrevista que não tinha como tirar o título do Botafogo. Ele estava muito chateado. A torcida do Palmeiras, vergonhosa, a maioria da torcida organizada ali, que subiu uma bandeira do Palmeiras, que é uma camiseta, camiseta do time do Palmeiras, sem o patrocinador massa, que é a Crefisa. Como protesto. Como protesto, exatamente, contra a Leila. E foram lá, a Leila não quer dar dinheiro pra gente, mas comprou um avião. É, não sei o que, apresente esse avião e compra jogador. Ela foi lá e falou, o avião é meu. Já com o Palmeiras. Tá sem dinheiro ela. Pega essa. Você entendeu? Borburinhos de que talvez o marido da Leila ia investir num clube carioca. Se eu não me engano aqui, era o Vasco. Coisa desse tipo, não sei dizer, tá? Acho que era o Vasco. Você aí que tá nos assistindo, pode colocar aí. Que time que era que a Crefisa também ia querer apoiar. E aí, o Palmeiras foi quietinho na dele, jogando. Não deixou essa política externa dos torcedores, que também começaram a contestar o Abel, que ganhou tudo. Ganhou tudo. E como quando começou a perder uns joguinhos, empatar outros, a torcida já queria o pescoço dele. É uma ingratidão gigantesca o futebol brasileiro, né, cara? O futebol brasileiro, infelizmente, é cheio disso. O cara pode chegar, o cara pode estar ganhando tudo. Perder dois jogos, geralmente é a torcida organizada, né? Aquela que ganha ingresso do presidente. Gente, esses caras que são os hipócritas mal agradecidos, eles vão criticar e vão querer tirar o cara. Mas assim, eu acho que também tem um fator aí. O Palmeiras tava disputando tudo, né? Assim que acabaram as outras competições, aí o Palmeiras começou a decolar. Agora, custa o palmeirense ser um pouquinho mais inteligente e falar, calma, a gente tá brigando aqui na Libertadores, Copa do Brasil. O brasileiro, se ganhar também, beleza. Mas vamos brigar aqui. Parou de brigar lá, aí a gente volta a ser a gente. A questão é que assim, o torcedor tem que entender que o time não vai ganhar sempre, não vai ganhar todas. Não é porque tem um investimento gigantesco que é obrigado a ganhar tudo, porque quando a partida tem outros jogadores do outro lado lá que são contra eles, que são os adversários, que também tem a mesma obrigação de ganhar. Cabe o torcedor entender que cada qual tem o seu momento. E se perder, respeitar, porque o Palmeiras vem sendo o time do momento no Brasil há muito tempo. Você entendeu? E se dinheiro fizesse toda essa... Faz diferença, óbvio. Não vamos ser hipócritas como os torcedores e tal. Sim. Mas se dinheiro fizesse toda essa diferença, fosse definitivo pra apontar o campeão, meu, tava a PSG, já era campeão, da Champions League. Todos os países árabes lá, eles iam ser campeão mundial, iam ganhar dos europeus. Seriam campeões o tempo todo. A questão é que o Brasil tem uma outra cultura, né, cara? O Brasil, eles idolatam só se você tá ganhando. Se não tiver ganhando, o que manda é o resultado. Não tem jeito. Se você tá dando resultado, o pessoal tá te levantando. Mas parabéns pro Palmeiras, que soube jogar, e calado, sem... Cara, o Abel, eu acho ele um pouco arrogante. Não é quando ele vai lá e fala, eu sou europeu, eu aprendi diferente. Ou seja, eu sou frio, entendeu? É um tapa na nossa cara, saca? E tem muita gente que se queima, muita gente que fica ofendido do jeito que ele fala. Mas se coloca no lugar do cara, o cara tá ganhando tudo. De repente perde um joguinho ali, não se busca pra final da Libertadores, o pessoal quer o pescoço dele. Ô cara, pelo amor de Deus, se eu já sofro com os hates aqui, você imagina isso que esse cara não sofre, cara, dos próprios torcedores do Palmeiras. Sabe? Eu sofro com os hates de direita aqui, que vivem falando um monte de besteira, que eu sou de esquerda. Eu nunca vou ser de esquerda. Essa é a questão. Que encheção de saco no meu Instagram. E aí imaginei pra esse cara, entendeu? Qual que é o negócio? Enfim, essa é a notícia boa pra torcedor do Palmeiras. E o título ficou em São Paulo. Então, torcedor botafoguense, senta e espera mais uns anos aí. Quem sabe, se o... Se o Túlio Maravilha voltar e a Seven Up, que era... É brincadeira. Todo carinho aqui, pro torcedor botafoguense. Todo mundo aqui de São Paulo que não era palmeirense torceu pro Botafogo. Muito! Cara, o Tiquinho Suárez eu tava colocando ele toda hora no meu cartola. Sei lá. Capitão total. Que isso, cara. Mas como você disse, que a gente ia dividir essa matéria... Não, mas deixa eu só falar, porque fugiu meu raciocínio do técnico do Botafogo. Porque o técnico do Botafogo português começou a ser xingado, saiu. Aí houve uma mudança brusca de técnicos. Passaram-se, eu acho que, dois ou três técnicos nessa campanha sem sucesso nenhum. O Tiquinho Suárez se machucou. Teve isso também. Ou seja, tava tudo bem. Foi só a torcida começar a encher o saco e querer mandar na escalação do técnico que estava a 15 pontos naquela ocasião na frente de todo mundo que o negócio debandou. Olha aí como é que foi o negócio. Horrível, né? Parabéns pra torcida. Parabéns pra torcida. Exatamente. A gente ia dividir essa matéria, né? Agora vem a parte chata que o Santos, um dos times mais tradicionais aqui de São Paulo, por causa do Pelé e tal, caiu pra segunda divisão. Eu vou falar o quê? Eu sou São Paulino, cara. Eu sou São Paulino, mas eu quero ter amor a todos eles assim. Vou falar a verdade porque... Cara... É uma vergonha. Fala, imita o Neto pra nós. Não, eu não vou imitar o Neto, porque, assim, é... Que presidente vagabundo que foi colocado lá. O Santos, com toda a sua grandeza, cara, com tudo que... Eu acho que você tem um time, tá? Que representa o Brasil. Olha só o que eu vou falar, tá? Porque eu sou São Paulino, eu amo o meu São Paulo, eu joguei lá, vou no Burumbi com a minha filha, mas eu preciso abrir meu coração em relação ao Santos. Porque você tem um time que representa o Brasil como futebol, como esse esporte... Futebol, arte. Futebol, arte. Em toda a história, é o Santos. Me desculpem os corintianos, me desculpem aqui os palmeirenses, os flamenguistas, que também são torcedores com potência mundial, que são reconhecidos em todos os lugares pela paixão pelo seu time, a torcida da Gaviões, enfim, a torcida independente, o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo, tô falando de todos os times, assim, o Cruzeiro, o Atlético, mas o Pelé jogou no Santos, cara. Coutinho, Pepe, cara, Chulapa, que jogou no São Paulo, mas, cara, tá lá, a torcida do Santos fez uma carreira gigantesca no Santos e tá lá o Neymar. Então, quando a gente pensa no Santos, a gente tem um carinho pelo Santos por toda a história, cara, que o Santos representa pro país, é como se o Santos fosse um patrimônio do Brasil, sabe? Um patrimônio nacional. Não tem como você não gostar do Santos. É impossível, por mais que você seja corintiano, você olha pra você e fala eu odeio o Santos. Não, cara, você não consegue desenvolver uma raiva. Por quê? Porque você olha pro Santos e você vê a humildade dos caras de estar numa Vila Belmiro, que, cara, que é pequeniníssimo pra história do Santos. Sim. fica ali num bairro minúsculo ali no Canal 2, eu acho, se não me engano. E você olha pro Santos e você fala, cara, esse time tem história, essa camisa pesa. Eu acho que isso que você falou é muito real, porque aqui a gente não tem só clube. No futebol, a gente tem seleção. E quer time que já fez a gente se divertir com futebol igual o Santos? Você vê Robinho, eu falo da minha geração, né? O Pelé eu não vi jogar, você que é mais velho viu e tal. Vi jogando com seu pai, que Deus o tenha. Mas eu vi o Robinho, antes do Robinho ainda tinha o Giovanni, que, pô, eu sou corintiano, mas eu via os caras, meu, eu queria assistir. Quem não queria ver o Robinho e o Diego jogando? Quem não queria ver o Gans e o Neymar jogando? Olha isso, cara, essa geração, sim. E depois a gente queria ver os caras na seleção, tanto que a Copa que a gente perdeu foi 2010, né? Que pra mim era a Copa deles. Tinha que ter levado e o Cabeção lá não quis levar. Mas, enfim, a gente tem um carinho pelo Santos, como a gente tem por vários outros times. Cara, eu tenho um... Exatamente, continua, desculpa. Agora, é lamentável também o que aconteceu não só a descida pra segunda divisão com a má administração, como você já citou, como os torcedores que eles fizeram também. Quero falar dos torcedores mas deixa eu dar uma desabafada aqui com a diretoria, tá? Porque a gente vai entrando nos torcedores e eu vou gritar aqui pra falar desses torcedores vândalos que tentaram quebrar lá. Mas deixa eu falar uma coisa. Quem era o presidente do Santos? Confirma aí pra mim, por favor, porque quem era e quem é agora, né? Andrés Rueda. É, isso aí mesmo. Andrés Rueda. Esse presidente do Santos que caiu, Andrés Ruedas, é um péssimo administrador. Não conseguiu fazer nada do que ele prometeu pro Santos. Deixou a torcida carente de reforços, deixou a torcida carente de títulos. Ele não conseguiu nem blefar num campeonatinho ou outro. Nada, 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 nada. É uma vergonha o que esse presidente fez com o Santos. Deixando um time dessa magnitude, dessa instância, dessa importância pro cenário mundial do futebol cair desse jeito. E olha só, indícios já começaram lá atrás. Com jogadores que não chegavam, com salários atrasados, com dinheiro de imagem atrasados. Cara, parece que ele tava provocando, parece que ele tava provocando ali a torcida o tempo todo. É inacreditável. Eu vi que o Pepe teve que intervir em algum momento lá pra fazer campanha pros torcedores irem. Pros torcedores irem pro estádio, se acalmarem, apoiar o Santos. Porque, meu, ele começou a fletar ali já com a CNB há muito tempo, cara. É inacreditável que esse presidente, ex-presidente, graças a Deus, né? Que ele nunca mais administre nada. Vai administrar o casamento dele, a família dele. Pelo amor de Deus. Porque é uma vergonha o que ele fez com o torcedor Santistas e com esse clube e com a grandeza do Santos. o que não justifica, obviamente, o que os vândalos fizeram no estádio da Vila Belmiro. É isso que você vai falar agora. É isso, né? Bom, você já disse já, o pessoal, depois da queda, resolveu colocar fogo em um monte de carro ao redor da Vila Belmiro. Eu não sei de onde que veio essa ideia, porque, tipo, ele sabe de quem é o carro, o carro era de, não que justificasse colocar fogo no carro, mas colocar em carros aleatórios, eu não vejo muito sentido. Eu vou pôr o... Põe o vídeo. O vídeo pra você ver. Bom, foi um vídeo bem curto, mas deu pra ver uma coisa ali, que os carros pegam no fogo, né? Nada justifica uma ação dessa, Kiko. Nada justifica uma ação criminosa desses que se dizem torcedores dos santos. Essas pessoas, assim como os fanáticos religiosos, os fanáticos políticos e os fanáticos torcedores fazem um mal danado pra sociedade, pra quem está por perto. O que que essa região onde fica Vila Belmiro tem a ver ou merece saber esse tipo de comportamento desses vagabundos safados que se dizem torcedores dos santos. Fala pra mim. Que ação criminosa é essa? Que esses que fizeram isso, que cometeram essa barbaridade, que eles sejam reconhecidos e sejam condenados à prisão, porque é isso que eles merecem, porque lugar de vagabundo como esse é na prisão. E vagabundo bom e vagabundo preso. É isso que tem que fazer. Ficar preso. Vai tacar fogo lá dentro da cadeia que eu quero ver só o que vai acontecer. Vai tacar fogo lá dentro da cadeia. Porque é isso? Esse é o tipo de protesto? Vamos queimar o carro aqui das pessoas que estão na rua. Vamos queimar o carro aqui porque o meu time foi rebaixado. Vai lá na porta do CT do Santos, sabe, reivindicar os seus direitos e tirar quem estava na presidência como aconteceu. Vocês, o pessoal do Conselho do Santos, entendeu o recado e foi lá e escolheu eleger outro presidente. Aliás, é o terceiro mandato do Teixeira agora, né? Que ele dê certo no Santos. e fica registrado aqui a minha repúdia contra esses ditos torcedores do Santos. Respeite o Santos, tá? Não só a diretoria que está chegando agora, mas vocês torcedores que vocês fazem o mal fazendo isso. Vocês não estão fazendo em favor do time. Vocês estão fazendo um péssimo negócio. Estão passando um péssimo exemplo para torcedores mirins de 10, no 8, 9 anos aí, de 8, 9, 10 anos que torcem pelo Santos. Porque quando vê uma coisa dessa, a pessoa cresce traumatizada. A criança cresce já achando que vai ser um vândalo. Pelo amor de Deus, torcedores, vocês são exemplos para as crianças que estão começando a entender de futebol agora. E agora? Vamos lá. Agora a gente vai para a próxima pauta que acaba sendo uma realidade para a gente aqui que não deveria ser que é um assalto, né? Assalto, roubar celular. Você acha mais difícil acontecer? Comigo já aconteceram algumas vezes. e quando acontece com uma pessoa assim que é da mídia, a gente vê que está todo mundo sujeito. No caso, foi a Tabata Amaral, a deputada federal pelo PSB. São Paulo sofreu uma tentativa de assalto na manhã desse sábado, dia 9. Eu vou mostrar para você o vídeo. Vamos lá. A gente fala tanto dessa violência que infelizmente vem tomando conta de São Paulo e infelizmente eu acabei de passar por um episódio que ilustra muito isso. A gente estava saindo eu e o Ricardo do Sindicato dos Fadeiros de um evento do nosso PSB a caminho de um gabinete inerante e ali na Bela Vista veio um homem deu um murro quebrou o vidro está tudo quebrado aqui, como vocês podem ver o chão cheio de estilhaços graças a Deus a gente está bem o soco não me pegou os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo mas, enfim muito, muito pesado a gente conseguiu jogar o celular no chão na hora conseguiu sair mas, enfim Bom você falou que a gente vive em constante violência aqui na cidade de São Paulo na verdade o Brasil inteiro passa por uma onda passa por uma onda de violência né e é um dos pilares mais difíceis para qualquer político é sanar é resolver de verdade essa questão da segurança pública aí vem uma reflexão aqui porque ela é candidata né Carol ela é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo para o ano de 2024 o fato dela passar por um assalto será que vai legitimar o que ela fala sobre segurança pública porque ela é uma das pessoas que mais se opõem contra talvez a segurança pública da cidade de São Paulo né ela tem vários projetos para segurança pública ali mas o que ela faria de verdade para evitar esse tipo de coisa evitar esse tipo de incidente porque a gente não consegue controlar mais esse tipo de coisa você não consegue mais andar de carro aqui se você deixar o seu celular ali no seu GPS vem um morador de rua um drogado um entre aspas nóia quebra o vidro eles são muito rápidos cara eles quebram o vidro ali e buscam o celular a Tabata relatou que aquela mancha na boca dela ali de sangue foram os estilhaços de vidro mas ela conseguiu ser rápida e colocar o celular no chão o que na minha concepção foi uma idiotice tremenda por quê? porque ela sendo mulher e o cara não tendo nada para perder o cara poderia dar um monte de soco nela você entendeu? abrir a porta e coisa pior existe 200 milhões de relatos de pessoas que tentaram reagir a um tipo desse assalto e levaram facadas levaram pedradas levaram agulhada tem noção disso? que o vagabundo vai com uma agulha ele acha uma seringa no lixo aquilo vira uma arma para ele assaltar as pessoas você não sabe se ele tem uma doença contagiosa? qualquer coisa que seja pontiagudo exatamente então ok o relato glória a Deus pela sua vida Tabata Amaral que Deus preservou a sua vida mas se você pega um cara que está realmente num estado de droga num estado de euforia por conta da droga ele só quer saber de assaltar ele ia levar o seu celular e ia te espancar a reação de um assalto nunca é saudável eu lamento muito pelo que aconteceu com você porque isso acontece todos os dias na cidade de São Paulo quem é vítima de assalto sabe como é que funciona aqui é terrível eu não desejo essa experiência para ninguém eu já fui vítima de assalto e olha só com quase 130 agora 126 quilos 1,93m vagabundo não olha para o seu tamanho vagabundo não olha para nada ele só quer saber de cumprir a missão dele quer roubar essa porcaria aqui que é o celular ótimo vamos aos fatos agora porque isso vai se ressaltar numa pauta política para você no que vem porque você foi vítima da violência então você vai usar isso a seu favor eu já te chamei várias vezes para vir no podcast aqui nós temos um amigo muito em comum que é o Leonardo Gandini que já veio no meu podcast que está no seu partido hoje que te apoia nas coisas que você faz eu queria muito te ouvir aqui no podcast para saber das suas propostas políticas para a cidade de São Paulo porque eu quero ouvir de você agora que sofrer essa violência como é que você vai fazer esse milagre como é que você vai fazer esse milagre na cidade de São Paulo e não adianta não adianta as pessoas que são do seu partido político ou são favoras da sua opinião política falar que agora a culpa é da direita que está no governo agora que a culpa é de não sei quem lá que a culpa é de não sei quem lá porque a violência urbana ela existe há muitos e muitos e muitos e muitos anos não é uma coisa que você vai conseguir sanar da noite por dia assim como a saúde assim como a educação então quando a gente passa por um problema parece que a gente tem a varinha mágica a gente tem a receita do bolo mágico do bolo perfeito para as coisas acontecerem e não é dessa forma que as coisas acontecem tá então está aqui já o meu convite feito o meu convite para você vir aqui no nosso podcast e falar sobre isso eu lamento muito que aconteceu com você tá mas poderia ter sido muito pior glória a Deus pela sua vida bora Kiko para a próxima bora agora é vamos falar sobre linguagem neutra linguagem neutra então se você está assistindo ainda não deixou seu like por favorzinho deixa seu like se inscreva nesse podcast porque aqui você sabe que o conteúdo é de primeiro e a gente está trazendo as notícias que foram divulgadas no Brasil e no mundo principalmente nesse Brasilzão velho de guerra que só aqui tem essas paradas da linguagem neutra vai lá aqui vai lá vai lá solta aí a notícia a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira dia 5 a proibição da utilização de linguagem neutra em órgãos públicos dentro de um projeto de lei que institui um padrão nacional de linguagem simples em órgãos públicos cara é essa não a gente está em quanto mesmo 2023 é não está tendo está tendo aqueles conflitos está tendo não a gente está discutindo isso eu acho importante eu acho importante eu acho que lê de novo a matéria por favor a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira dia 5 a proibição da utilização de linguagem neutra ponto obrigado Câmara dos Deputados de São Paulo é é falou a Câmara dos Deputados preciso saber de onde preciso saber de onde se foi a Câmara dos Deputados de São Paulo se foi a Câmara dos Deputados de Goiás se foi a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro onde foi que isso foi proibido eu quero louvar a Deus por isso porque o país caminha a passos largos pra destruição as pessoas querem mudar agora o gênero querem mudar o gênero de linguagem agora olha só o menino é menine a menina é menines e o e o e o todos agora é todes e o ovo agora é eggs eu vou falar uma verdade cara eu vou falar uma verdade as pessoas não tem mais o que fazer agora não é mais binário é binare a gente pelo amor de Deus que mundo que vocês vivem outro dia eu fui numa solenidade e uma professora da USP ela entrou dizendo assim boa tarde a todos a todas e a todes nesse momento eu me levantei e me retirei do local porque é inadmissível que uma pessoa que estudou tanto na vida pra ser professora da USP da Universidade Federal de São Paulo cara a gente tá falando da USP da Universidade de São Paulo cara que é tão difícil de entrar imagina pra ser professor lá e ela pra lacrar os outodes boa tarde a todos a todas e a todes qual o significado de você tentar mudar a língua portuguesa não há nem conjunção do verbo nisso não há significado nenhum em você parece que as pessoas estão tirando o direito das outras elas não fazem parte desse mundo então ela é não binária então ela não elas não se enquadram no todos e nem no todas nem existiriam todas pra falar a verdade é todos no padrão da humanidade todo ser humano num significado maior das coisas agora todas as pessoas no sentido de colocar isso num gênero feminino tudo bem todas as pessoas ok agora eu preciso falar boa tarde a todos boa tarde a todas e inventar o todes isso é coisa de quem não tem o que fazer na vida você não tem nada pra fazer na sua vida fica nesse seu quarto escuro aqui ó só vendo internet não faz merda nenhuma o dia inteiro e fica caçando assunto tentando mudar o gênero da língua portuguesa e aí nós nós seres humanos normais da vida e apesar de eu estar gritando eu não sou um ser humano normal eu tenho que entender agora você eu sou obrigado a entender porque se eu tiver numa mesa com pessoas que não se sentem nem ele nem ela eu tenho que dizer o que? sei lá elos elo 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 e eu sou obrigado porque senão eu vou ofender que nem a Marina Silva Marina Silva ministra que absurdo quando a senhora me fala do buraco negro que é ofensivo a senhora meu Deus do céu o que a senhora tem na cabeça de refutar o termo buraco negro é ofensivo pra quem? fala pra mim vai conversar lá como é que é o nome do rapaz que descobriu a teoria do buraco negro o Steve Hopkins lá é isso por favor Hawkins isso físico vai lá em Harvard com a teoria da senhora com todo o respeito vai lá em Harvard sei lá como é que eu falo meu inglês não é tão bom só estudei até o verbo to be aqui vai lá e refuta eles fala pra eles que eles estão errados porque no Brasil tem a palhaçada das pessoas respeitarem isso quando fala que é ofensivo o outro a irmã da Ariely falou o que? outro dia que não podia falar alguma coisa aí vocês são da internet você sabe o que eu tô falando aí que a Ariely falou que também não poderia falar não poderia falar porque era ofensivo não sei se era o buraco negro também que ela falou ela falou qualquer bobagem dessa e aí tendo nossa ministra como como referência numa pirâmide de Kelsen na na dentro do direito vamos colocar ela lá no topo da pirâmide né como ministra onde ela chegou se ela tá falando uma barbaridade dessa é lógico que as pessoas vão ter que aceitar o todes e o todes nenhuma pessoa que tem um equilíbrio emocional ou que tem um equilíbrio na sua vida fala todes fala migs fala migs isso é de quem não tem o que fazer e fica enchendo o saco tentando mudar a língua portuguesa vai lavar uma louça vai dobrar uma cama vai lavar um quintal vai tirar o cocô do cachorro vai lavar rapaz graças a Deus na Câmara dos Deputados de onde Kiko? em Brasília fica na Praça dos Três Poderes obrigado então os deputados aí que votaram obrigado meu amigo delegado Palumbo que com certeza votou contra isso porque todes não completa não todes é o chocolate que minha filha toma de manhã é isso que eu ia falar me assustei agora é isso valeu meu desabafo e se você que eu tenho certeza que as pessoas de direita elas lutam contra isso assim como eu quem é a favor dessas pautas assim é a galera da esquerda que tem um miolo mole algumas pessoas não vou colocar todas na mesma esfera que eu tenho muito amigo de esquerda mas algumas que adoram essas pautas a inclusão e existe a inclusão cara a gente pode transitar no mesmo lugar com o homossexual com a homossexual né com um travesti sem problema nenhum se ele quiser que eu me refira a ela a ele né que no caso ele é homem mas se sente mulher se ele quiser por respeito que eu a trate como ela eu vou tratar como ela com respeito agora elas migues eu sou obrigado porque tem um transexual dentro da sala eu vou falar todes porque ele não se sente nem todo nem toda eu tenho que falar todes hoje tá escrito isso e agora é lei meu irmão chupa essa manga boa o que eles tem que entender é que como você disse ninguém tá falando de ele ou ela é ele porque é o ser humano é o gênero da palavra se fosse pessoa quem tá no gênero feminino ela as pessoas beleza se a gente deixar Kiko se a gente for a favor disso eles vão pegar a literatura porque já existe tá eles vão pegar a bíblia e vão querer transfigurar vão querer mudar as palavras da bíblia isso é inadmissível porque um livro sagrado não serve mexer eles já estão mudando as literaturas você tá entendendo tipo o chapéuzinho vermelho agora tem três finais diferentes é tem escola aí que tá com um livro com três finais diferentes você entendeu então eles vão mudando a história eles vão colocando as coisas disseminando as coisas na cabeça das pessoas histórias por exemplo da Disney já existe lá sei lá quantos quantos abaixo assinado pra mudar algumas histórias porque sempre é uma princesa branca que não sei o que lá cara é uma loucura isso cara é uma cara é uma utopia o que a gente tá vivendo no mundo e sobretudo no país no Brasil que cara eu vou te falar a gente vai esperar o que ter uma Marina Silva que acha que o buraco negro é ofensivo é só pra contextualizar realmente a Aniele falou sobre o buraco negro foi isso foi então ela reforçou foi sobre o buraco negro é que cada hora vem uma besteira eu nunca sei eu me perco aqui nas pautas mas enfim então vamos lá pra próxima vamos lá depois desse seu desabafo agora eu acho que você vai ficar um pouco mais feliz não eu fiquei feliz você ficou feliz agora é lei ninguém pode mais mas é que você inflama cara é inadmissível a gente tem que entender que uma professora da USP ela entra numa solenidade ela fala boa tarde a todos a todas e a todes eu levantei e fui embora eu não tô falando sério eu não minto tá ligado vamos pra posse do Javier Milley vamos lá pra posse do Javier Milley eu vou botar um vídeo aqui pra você que a gente vai conseguir traçar a gente não porque aqui dotado da sabedoria política que é você meu Deus do céu vocês perceberam né a gente tá ferrado então nesse podcast bora lá a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá à posse de Javier Milley como presidente da Argentina Bom Kiko vamos lá tá eu vi um vídeo do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro que diga-se de passagem foi o melhor presidente que o país já teve indo à Argentina pra posse do Milley e foi sensacional como ele foi ovacionado e reconhecido como uma pessoa de grande importância significada no cenário político tá mas aqui a gente tem que ir aos fatos porque essa guerra entre direita e esquerda uma hora ela vai precisar acabar porque as pessoas começam a cansar tá quase que tá quase que inevitável você conseguir construir algo com as pessoas que pensam diferente de você dito pelo meu Instagram mesmo eu sei que isso aqui vai virar um corte então no meu Instagram se eu me posiciono contra algumas ideias da direita cara eu sou massacrado pelos meus seguidores se eu me oponho contra o pessoal da esquerda é normal o pessoal da esquerda não me ataca cara agora o pessoal da direita eles me atacam o tempo inteiro eu postei uma foto com a minha filha de costa na praia cara de uma tatuagem que eu tenho nas costas eu quero mostrar essa tatuagem ao vivo pra vocês aqui tá por quê? porque falaram que eu tinha tatuado o Lula nas minhas costas cara você tem noção do absurdo que é isso ou não vê se você consegue pegar aí eu vou fazer assim ó eu vou tirar aqui rapidamente vê se você consegue pegar levanta um pouquinho levanta um pouquinho que a cadeira tá na frente a cadeira? é isso aí aí ó vê se você consegue pegar é a minha dá pra ver perfeitamente que é a minha filha Valentina com dois anos e uma chupeta nas costas a tatuagem tá a tatuagem não sei se o microfone tá pegando mas a tatuagem tá em preto e branco e o olho dela é verde então isso aqui é uma foto que eu fiz tá vendo? tá mostrando aí? deu pra ver perfeitamente deu pra ver? perfeito ok cara muita gente mas assim mais de 100 pessoas começaram a mandar mensagem pra mim falando que eu era um cara de esquerda que eu tava enganando todo mundo eu não preciso disso e eu não sou um cara de esquerda eu luto contra as ideias da esquerda pra falar a verdade por isso que eu sou tão é por isso que eu sou tão perfeccionista em algumas coisas e por isso que eu sou tão incisivo a palavra em refutar algumas coisas da esquerda mas eu não sou a favor de todas as pautas da direita por exemplo se tratando da do Milley o Bolsonaro ele não foi quando o Fernandes ganhou as eleições na Argentina e isso pra mim foi um erro por quê? porque numa estratégia de guerra você tem que ter os seus inimigos perto de você não quebrar a ligação porque ele é uma pessoa de esquerda e você não faz nada com ninguém de esquerda deixa eu só beber uma água tentando colocar as ideias para as pessoas não me entenderem mal o Bolsonaro ele cometeu um erro quando ele não foi na posse comercialmente pode ter sido ruim né foi ruim porque ele poderia ter sido grande como ele é mas ele poderia ter ido na posse ok as relações com a Argentina elas estremeceram não foi a pior das relações porque nós passamos na década de 80 com uma relação muito ruim com a Argentina economicamente falando a década de 90 teve seus altos e baixos o ano 2000 começou já com uma relação diferente mas poderia ter sido melhor a relação dele com a Argentina ok quando o Lula assume e o Lula vem com uma campanha do amor venceu o que a gente espera do Lule a gente espera de verdade que ele venha diferente eu não esperava nada porque eu já conhecia então eu vou falar a verdade eu não esperava nada vou parar de romantizar aqui dane-se o que acontece eu não esperava nada disso mas no fundo no fundo com a idade que ele tem e com a maturidade política talvez passou na minha cabeça que ele faria diferente em alguns sentidos mesmo conhecendo ele sabendo que isso não aconteceria vocês conseguiram entender? ele poderia fazer diferente agora ir lá no Milley sabe e mostrar que ele era diferente mostrar que ele está diferente o que que ele fez? ele não foi isso só reafirmou que nós estamos em guerra que direita e esquerda estão em guerra e que não há prazo para terminar isso que é um absurdo um presidente da república não ir na posse do vizinho e eu falei isso lá atrás quando o Bolsonaro não foi tá? e eu afirmo aqui a mesma coisa agora com o Lula é ridículo é inaceitável para uma relação comercial principalmente para importação e exportação que o nosso presidente não tenha ido e olha que ele falou tanta coisa do Bolsonaro que o Bolsonaro era isso que o Bolsonaro era aquilo que o Bolsonaro não sabia fazer as alianças o que deixou mais comprovado aqui que esse mais de um bilhão de reais que o Lula gastou em viagens não significou nada porque para o nosso vizinho aqui a Argentina que tem uma relação comercial do que muitos desses países que o Lula visitou e gastou do nosso dinheiro ele não foi por quê? porque ganhou lá uma pessoa de direita e mais uma vez é o nosso contra eles então tudo que ele falou do Bolsonaro ele tá fazendo pior mas esse é o Lula que a gente conhece esse é o Lula separatista separatista que a gente conhece segregador mas é que tem um negócio ele não é um ditador o Milene não é ditador pois é pois é se fosse o pessoal da Venezuela ele teria ido numa boa agora você agora preciso falar de uma coisa sobre o Milene porque o Milene ganha lá e uma das ideias do Milene é tirar a Argentina do Mercosul o que é muito ruim financeiramente ele já falou que ele vai tirar vai exonerar o Banco Central ele não vai ter mais o Banco Central na Argentina é um modelo já que existe em outros países tudo bem mas nos outros países por exemplo todos os países fazem parte da União Europeia dificilmente você tem um país europeu que não faz parte disso olha aí a Grécia se emancipou aí e a Grécia passou por um colapso financeiro gigantesco será Milene que é bom pra Argentina você sair do Mercosul ele falou que já não vai fazer mais aliança com a China porque a China é um país né a gente sabe como é que funciona lá na Argentina lá na China né o governo o modo de governo na China porque lá ninguém é livre pra fazer nada na China eles são lá na sua maioria pessoas de esquerda então eles sabem muito bem como é que funciona lá ele não quer ter uma aliança com a China mas olha só a China é o segundo maior importador a China forneceu 18 bilhões pro FMI deles como é que ele vai romper essa parceria com a China um dos maiores importadores e exportadores do mundo qual que é o pensamento político dele eu espero que ele não entre nessa seara de brigar com o pessoal só porque o pessoal é de direita só porque o pessoal é de esquerda e não ter pelo menos o diálogo porque é isso que tem que ter tem que ter diálogo meu povo sem o diálogo não existe política a política foi feita pra dialogar existe muitas pessoas que dependem da importação e exportação a gente tá falando de trabalho aqui tá galera eu tô falando de trabalho aqui tô falando do mercado de trabalho CLT PJ as pessoas que colocam a mão na massa que se ele rompe uma parceria dessa assim como o Lula vai romper com a Argentina e a Argentina vai romper com o Brasil por causa dessa luta de esquerda e direita e muita coisa vai ficar parada aqui no nosso país quem não lembra da crise do automóvel por exemplo porque a Argentina era um dos maiores compradores de carro que a gente tinha aqui quando rompeu o que aconteceu o número de desemprego aumentou no país então é um efeito dominó a gente precisa separar as coisas e pra fazer política tem que dialogar tem que dialogar o Brasil é muito mais do que Lula e Bolsonaro a Argentina é muito mais do que Milley é assim que funciona o negócio existe o povo que clama por socorro por emprego por dignidade nesse país que tá pouco se ferrando sem quem é de esquerda e quem é de direita só quer saber de trazer o pão pra dentro de casa a política ela é pública a política não é pros políticos é isso que a galera tem que pensar tá mas é uma pena ter um governo de esquerda no nosso país agora eu vou ser massacrado na internet geralmente vai ter sempre gente de esquerda de direita reclamando eu tô um pouco me lixando eu tô um pouco me lixando eu tô agradando a Deus tô fazendo meus tô cumprindo meus princípios morais e éticos dentro de uma sociedade tô sendo um bom pai de família um bom pai pra minhas filhas um bom marido pra minha esposa tô sendo um bom amigo pra você um bom filho pra Deus amém tô dentro do meu ministério vambora e aí Kiko é isso tá bom? eu acho que chegamos no final eu acho que já foi eu acho que você não tem mais pôlego suficiente pra mais cara eu tô cansado eu subi meu peso aqui eu começo a falar e eu fico cansado mas enfim eu queria falar da Venezuela e dessa briga aí com Guiana mas eu vou deixar pro próximo podcast sem filtro 60 minutos ou menos quem sabe a gente tenha mais informações que role mais coisas né é isso aí porque acho que esse negócio aí vai longe da Guiana posso fazer uma observação aqui? pode posso fazer um Ciro parte 2 aqui não? Ciro Gomes parte 2? por favor eu quero fazer um Ciro Gomes parte 2 aqui Carlinhos faz um favor pra mim fecha aquela porta ali que você passou cara tá vazando meu áudio aqui obrigado fazer um Ciro parte 2 aqui rapidamente só pra pincelar uma coisa só entender né por quê? porque eu falei do Ciro aqui no último podcast sem filtro 60 segundos ou menos 60 minutos ou menos e a galera não entendeu a minha ironia vamos lá o Ciro Gomes nunca fez nada no estado dele o Ciro Gomes sempre foi um peso na política em todo lugar que ele foi sempre foi a gente sabe disso beleza? aí vem um cidadão que tão pouco conhece o Ciro Gomes se ele conhecesse é o que eu quis dizer se ele conhecesse a história do Ciro Gomes ele não tinha nem chegado perto do Ciro Gomes porque quem não lembra que o Ciro Gomes já agrediu o Holiday Fernando Holiday meu amigo e eu fui agredido pelo Ciro Gomes ele batia na mulher dele se ele batia na mulher dele não vai bater ele agredia exatamente há relatos aí na internet de uma notícia que ele agredia a própria esposa né eu não quero sofrer um processo aqui por calúnia de informação mas é o que a internet tá dizendo ok? conhecendo a história desse moço chamado Ciro Gomes como é que um idiota se aproxima dele e vai perguntar e falar aquele monte de groselha pra ele pediu pra tomar um tapa e aí eu falei bem feito porque se tivesse conhecido o cara não teria ido lá encher o saco dele deixa esse cara pra lá esse cara nem merece a minha atenção era isso tá? que eu te tentei dizer aqui e quando eu falei que a gente tem que respeitar o Ciro Gomes a gente respeita ele de longe deixa ele na dele nos seus 66 anos de idade nas suas loucuras nas suas ideias deixa ele firme lá e vamos respeitar a história que ele teve porque se ele teve uma coisa na política chama-se coragem porque não é todo mundo que entra na política e faz o que ele faz tá? quase afundou o estado dele lá enfim se vocês estão me dando um hate por conta disso tentei explicar aqui o que eu quis dizer se vocês não entenderam também o problema é de vocês é isso é isso é isso obrigado fala pro povo se inscrever aí mano é isso aí ó se você ainda não é um inscrito e a gente percebeu que 90% 90% das pessoas 90% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas então já vai se inscreve que não custa nada como diz a filha dele a Valentina por favorzinho se inscreve no canal o que eu gostei é que o pessoal tá engajando bastante tá deixando os comentários tem os hates tem o pessoal que gosta do canal meu só comenta deixa a sua opinião deixa o like também não vai custar nada deixa o like no começo porque depois você vai esquecer se você não gostar depois você pode tirar se você esquecer de tirar melhor ainda é isso aí povo lindo da internet aqui você sabe né você tá no podcast sem filtro 60 minutos ou menos deu quanto isso aqui deu menos é isso aí um beijo pra vocês e até a próxima um beijo pra vocês